O mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, por ti cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso ao mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. O mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, para que te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso. O mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Para passar ao cabo bojador, tem que passar mais além do dolor. Deus deu o perigo e o abismo ao mar, mas em ele fez o céu refletir. O mar. Valeu a pena, crap! O salgado, tem que passar melhor. O salado é todo o dedo, porque você quer cabo da dor, mas morrendo another, Mãe de Deus, O salso mare, quanto del tuo sale sono lacrime del portogallo, per solcarti, quante madri piansero, quanti figli pregarono in vano, quante promesse spose restarono promesse, perché tu fossi nostro, o mare. Valse la pena? Tutto vale la pena, se l'anima non è angusta. Chi vuole andare oltre il capobogiador deve passare oltre il dolore. Dio dette al mare pericolo e abisso, ma è nel mare che rispecchiò il cielo. O mare sale, combien del tuo sale ti contiene, tes larmi versi par il portugal? Combien tes sedonans avevano fatto pleurare de mare? Combien avevano d'enfants avevano fatto prire en vent? Combien de fiancés sans époux sono restate, per che tu fossi un'altra, o mare, o mare sale? Direi noi che se vale la pena? Tutto vale la pena, se l'anima non è petite. Chi vuole passare oltre il capobogiador deve passare oltre la dolore. Chi vuole passare oltre il capobogiador deve passare oltre il capobogiador deve passare oltre il capobogiador. A presto! Legenda Adriana Zanotto